E aí galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal, hoje estou aqui com a Ego do Lucas e o Viva Rache O Viva Rache, o Viva Rache, nós vamos dar um banho neles e vou gravar Olha o Viva Rache E a Ego do Lucas, ela não obedece a corda gente, o desgraça Não é o Viva Rache Aqui é a Ego do Lucas de buçal cavalina, botei um buçal de corrente que ela está meia manhosa E o Viva lá também, não é Viva? Segura aí, segura meu filho Ô meu neném Menina, mamãe Paguei a manchada, bem gorda, bem bonita E o Lucas está aí de novo, meu auxiliar Pois não, né? Tá, vamos matar os cavalos ali? Vamos Deixa eu deixar eles gramiar um pouco Tirou ele das cocheiras, a gente tirou eles da cocheira agora Deixa eu deixar eles gramiar um pouco, Lucas O Viva Rache Aqui meu Viva Rache Meu Viva Rache Aqui está bom de grama, olha onde ele está Meu Deus do céu Olha aqui, olha Pisou no pé? Pisou Cuidar, né, cara? Se afasta a dor O Lucas foi pegar a galega Mas ele está perdidão lá Vamos ver se o Viva Rache deixa molhar a anca O Viva Rache é louco de medroso Para com isso, meu filho Primeiro a gente sempre começa molhando por baixo Para não dar choque térmico Mas num calorão desse A água está bem quentinha Ai, não vou conseguir filmar e fazer isso aqui ao mesmo tempo Vira, Viva Rache, vira Olha eu lá na sombra da câmera Essa mangueira é muito grande Devagar, Lucas Vem com a galega Marra ela ali Aqui do lado o Viva Rache Para ela não estranhar com a Ego Já está toda descabelada Coitada Aí Agora fechou a tropa A tropilha Lucas Não grita assim Eu não sabia que ela ia se assustar Não sabia que ela ia se assustar Vai ser louca da cabeça A galega Mas eu fui botar água Mas botou Coisou lá em cima Pode, devagar Vai lá na tua Ego agora Isso, passa aí Nessa aí Que eu vou gravar Vamos lá, botar as crianças para trabalhar Que está na hora, né Né, Lucas? Ai, meu Vai lá Tá Agora vai lá no Viva Rache Cuidado com a mangueira Para não quebrar A mangueira é muito grossa Aí quando ela dobra Tem que ir lá embaixo daí Ela sai fora lá Devagarinho com o Viva Rache Que ele tem medo de água na cabeça Vai lá na tua Ego Deixa que eu depois molho ele por baixo Vai lá na tua Ego Vou preparar aqui o produtinho Para nós saboar Ainda tem um pouco de medo dela Não precisa ter medo dela Vai botando água na cola dela Na cola Tá Mas não vai perto Fica longe Taca água nela Nas pernas Vai do outro lado Puxa a mangueira mais para lá Só faltou o pé de pano Os dois pés de pano E o Dali Vou fazer um vídeo Dando banho em todos os cavalos aqui Do jeito que ele lida com a mangueira Ó, daí tu lava embaixo a minha Egoa Você tem medo? Sim, eu já vou lá Ó Aqui eu coloquei um produtinho Para dar banho E isso aqui que eu já falei para vocês Que eu uso para Para fazer a espuma Aí tu pega Põe um pouco de água Sem água já Já está dando espuma lá Tem que colocar um pouco de água Daí que faz uma espuminha Dá para colocar Dá para encher isso aqui Colocar assim até aqui de água Dá para lavar um cavalo todinho O que é muito bom Depois que eu descobri isso aqui Eu parei de gastar Shampoo em vão Assim E derramar mais no cavalo Boto aqui Rende muito mais Põe um pouco de água aqui Um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Deu, deu É que fica muito pesado Eu não consigo Ó, cuidado aqui Para não dobrar a mangueira Eu vou começar aqui Pela tua Egoa Saboando Não, mas daí Como é que eu vou fazer aqui? Vai molhando o viva racha aí Ó Rende um monte Podia ter botado um pouco mais De produto Não, eu não vou dobrar a mangueira aqui Vai dobrar assim Vai lá nos outros cavalos Vai lá Enquanto eu me sabo isso aqui Ah, como é que eu posso? Agora me lembro O que? A puxa Não Peraí que eu Peraí que eu tenho que socorrer a criança Tá, pode ir Só cuida para ela não dobrar Tá? E cuida o viva racha Que ele senta para trás Ele tem medo E aqui em Saboá E Saboá Sim Sim Cuidado com a galega Que ela tem medo, cara Agora eu vou ensabuar do outro lado E cuidado aqui Que eu vou ficar nos pés do viva racha Eu vou ensabuar Eu vou ensabuar na água Não Deixa eu terminar de ensabuar Tá doido? Olha, eu pego um pouquinho assim lá no balde Aí eu venho aqui E olha só como rende Eu vou lavar agora Lavar o rosto ou não? Depois deixa que a cabeça dela eu lavo Tá Vai lavando Não precisa fazer assim Tu pode ir mais perto da égua A água é mansa, cara Isso Bota por cima a água Bota por baixo que nem te ensinei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto